Hoje, quinta-feira, a gente tem destaque da LS e muito especial de hoje, viu? Porque a LS Tractor tá passando por gerações e foi símbolo de união e um momento muito bonito na família de um colaborador, do Gabriel e da esposa dele, Ita. Isso porque a LS vai estar presente também agora na vida da Caetana, a filhinha do casal que vai chegar. Música Tá aí, né? Tecnologia sul-coreana, mais que provado que o coração é brasileiro. Música